Marcinho, Marcinho S.A. Por que Aracaju é uma das poucas cidades que não se vê festas open bar? Boa pergunta, né? Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, assim, a gente até fez agora, né? O desmantelho. Quem vocês não sabe brincar de open bar? Na verdade, a gente até fez o desmantelho, mas o que é que acontece? Normalmente, a gente já fez alguns eventos, aí também Augusto também na época fazia, fez alguns também. Só que o que acontece? O próprio público estava reclamando do valor. Por que o que acontece? Por exemplo, o desmantelho, se eu não me engano, ele terminou o ingresso de R$400. Aí o que acontece? A pessoa falava, poxa, eu prefiro comprar o lounge de R$200, R$220. Eu não bebo, mas meu esposo bebe. Então, por exemplo, eu prefiro comprar o... Eu compro o meu, né? Tipo, vai um exemplo, eu e minha esposa, pronto, eu paguei R$400 em dois. E aí eu vou gastar lá mais R$150 de bebida, pronto. Mas se você gastou automaticamente R$500, R$550. Se você fosse pagar dois open bar, você ia gastar R$800. Entendeu? Porque quem não bebe... É, porque tem muita gente que não bebe, entendeu? Esse é o problema. Para quem bebe, vale a pena, entendeu? E o que acontece também? Aqui a gente tem também uma certa dificuldade em relação a logística e a operação. Por exemplo, pessoas para deixar bebidas consignadas. Porque, por exemplo, já teve alguns problemas em alguns open bars que aconteceram em outras cidades e tal. E aí, tipo assim, a gente diz, meu irmão, a gente não pode falhar aqui de maneira nenhuma. Então, tipo assim, a gente fez uma conta com um centamo, com um pessoal de bar, equipe de bar daqui, um de João Pessoa, tudo. Para planejar o open bar do desmantelho, por exemplo. E aí a quantidade que eles solicitaram, a gente botou 40% a mais de bebida já justamente para não faltar. Então, sobrou mais que um caminhão de bebida depois do desmantelho. É tanto que, graças a Deus, foi muito bem elogiado, muito bem servido. E as pessoas gostaram bastante. Mas, assim, a gente teve que trazer bebida de Salvador. O open bar é foda, é difícil. Teve que ter uma logística, assim, fora do normal. Manter a cerveja gelada a noite toda. Manter a cerveja gelada a noite toda. Então, por isso que o ingresso precisa ser bem mais caro do que o normal. A pessoa fala, ah, mas a bebida não é tão cara assim. Só que a logística de um bar para um evento, ela demanda, assim, é uma logística absurda, entendeu? De gelo, de segurança, de pessoa. Terceriza, de pessoas que tem que ir de segurança, tem que estar lá na semana para a contagem da bebida, tal, tudo isso, entendeu? É, assim, é... Pauleiro. E sem contar também que, pelo fato de ser algo ilimitado, tem pessoas que não tem limite também. Tem pessoas que não tem limite. E passam muito do ponto, causam problema. É. Então... Assim, por exemplo, o desmantelho foi muito bem tranquilo, tal. Assim, teve um determinado momento que a enfermaria, ela aumentou. A gente também teve essa preocupação. Então, a gente botou, ao invés de, normalmente, é um posto no... Tem isso também, aumenta os custos de enfermaria. A gente colocou duas. Duas. Então, a gente estava com mais de 20 pessoas, duas ambulâncias UTIs lá, para justamente não ter... Então, a gente não teve nenhum problema grave lá no desmanteiro, graças a Deus. Mas, assim... É... Em um determinado tempo, de duas horas em diante, meu irmão, estava lotada a enfermaria. É isso que eu quero dizer. O povo, quando fica bem, fica toda... Fica de vez, tá ligado? Perde limite. Você chega no mesmo horário ali, vai bebendo, 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 ao mesmo tempo, para todo mundo, praticamente. O meu irmão, o cara ligou a chave na cabeça dele. Ele já entra e fala, meu irmão, só depende de mim? E tem gente que já... Eu já paguei, vou ter que tomar aqui. Tem gente que já chega no peibar bêbado. É. Tem gente que já chega no peibar bêbado. Mas aí, estraga, que queima largado. Quanto à questão da bebida, assim, a gente não se preocupava em nenhum momento que a gente sabia, né... Que estava bem bonita. Que estava, que estava muito... Que tinha plano B, C, D, caso aqui não ia, não tinha nem perigo de acabar, nada disso. A gente estava bem tranquilo. Mas era justamente desse, de tipo assim, de aumentar o número de brigas, de confusão, de ir da enfermaria. Enfim, com mais que a gente tivesse aumentado, tivesse colocado uma estrutura a mais para isso, mas a gente ficava um pouco apreensivo. Segurança também, para você ter uma questão maior na questão de tudo. Tudo.